Olha só gente, o homem é assassinado na cidade de São Raimundo, no Nato. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Piauí, a vítima estava sendo ameaçada. Ele é esposo de uma secretária lá da cidade, né Tony Silva? Meu Deus! Ele é esposo de uma secretária da cidade, é a Secretaria de Assistência Social, se eu não me engano, e ele morreu na frente das filhas. Olha só gente, a diversidade. Jesus amado! Tony Silva tem mais detalhes na telinha do Rota do Dia. Quem espelha para gerar é o Rafael. Vai, Fafá! O crime foi praticado em plena luz do dia, um fato que chamou a atenção dos populares. A vítima foi surpreendida por um atirador que chegou de forma covarde já disparando sem dar nenhuma chance de defesa. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento do bárbaro assassinato. Para a polícia civil, pode se tratar de vingança, pois a vítima teria se envolvido recentemente em um acidente de trânsito onde uma pessoa perdeu a vida. O caso continua tendo uma grande repercussão em todo o estado, pois a vítima era uma pessoa bastante conhecida na cidade e não tinha nenhum histórico criminal. Enquanto que o acusado de praticar o bárbaro assassinato já é bastante conhecido no submundo do crime. As investigações seguem por conta da polícia civil do Piauí. Esse fato aconteceu ontem lá em São Raimundo, lamentavelmente. A gente vê as imagens e se revolta com o ato covarde daquele indivíduo. Desde a ocorrência do fato, as equipes da polícia civil e da polícia militar estão lá, sob o comando delegado Marcelo Barreto, no intuito de capturar aquele indivíduo. Pelas características físicas e pelo conhecimento dos policiais da região, há suspeitas de que seja um indivíduo já conhecido das polícias locais. Então, desde ontem nós estamos lá realizando algumas incursões no intuito de capturar esse indivíduo. O crime, se a gente pode afirmar, é que não se trata de um crime de roubo seguido de morte. Pelas imagens, até um leigo verifica que não é essa situação. Então, em se tratando de um homicídio, nós temos que analisar quais são as possibilidades. A vítima não tinha qualquer envolvimento com atividades criminosas. Então, isso é um fato. Também não tinha envolvimento com facções criminosas, com trafo de drogas, enfim. Há um único fato que aconteceu recentemente, numa situação de trânsito, em que a vítima está envolvida. E esse é um caminho que nós estamos percorrendo lá, para verificar se a motivação do crime está relacionada a esse fato que ocorreu no mês de julho do corrente ano. Ontem foram ouvidas algumas pessoas, a autoridade policial, o delegado Marcelo Barreto, levou até a delegacia algumas pessoas para serem ouvidas, foram liberadas. Mas as investigações continuam, tanto para capturar o executor, quanto para aclarar a motivação do crime, que possivelmente tem relação com esse fato pretérito. TEMPOR Черnez E aí E aí VEM�� Obrigado.